Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Poder e Manipulação, a versão moderna de O Príncipe de Maquiavel. Por, Jacob Petri. Esta obra aborda 20 das lições mais valiosas extraídas de O Príncipe, de Maquiavel, adaptadas ao mundo moderno. Que atitudes nos fazem ser amados ou desprezados? Como lidar com adversários? Como obter prestígio e ser benquisto? Ao compreender essas e algumas outras lições, o leitor estará mais bem preparado para se defender de pessoas manipuladoras, e estará de posse de ferramentas para agir com mais segurança, ousadia e astúcia diante da vida. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma